Quem sou eu? De Marina Rodrigues. Tá, acho que comecei a casa pelo telhado, então é melhor eu me apresentar. Sou Marina, tenho 22 anos e há dois meses consegui vencer uma imensa barreira interna. Externei o meu transgenerismo. Essa palavra existe? Se não, vou usá-la mesmo assim para definir o meu atual estado de espírito. Durante anos, eu nutrisse sentimentos que não eram masculinos. Eram coisas que apenas uma mulher poderia entender. E não poder entender esses sentimentos em sua plenitude mutilava a minha alma. Pois coisas que eu almejava desde minha terra infância, eu não podia externar. Por medo de represálias de chacotas. Antes de ser Marina, fiz muita coisa. Estudei para ter um pouco de senso crítico na minha mente. Iniciei administração, mas larguei por falta de aptidão. E passei num concurso de governo, que hoje é minha fonte de renda. Recentes acontecimentos na minha vida me fizeram criar a coragem de vencer obstáculos que me oprimiam desde sempre. E assumir a mulher que sempre existiu em mim. Delicada, porém obstinada. Escrito em 27 de janeiro de 2013. Obrigado. Obrigado.